Música Ai o sereno da madrugada Pelas montanhas do meu país Enquanto desço por essa estrada Entre soluções tão infeliz Relaram alto numa casinha Alguém soluça tal qual a mim Porque chegamos ao fim da linha Que é uma história quase sem fim Eu sou a nave do abandono Navio entrou, sou o esposo do cais Cingrando águas de outro dono Desaparece pra nunca mais Quarenta noites, quarenta dias Nessa casinha a gente amou Perdes momentos de poesia Que a despedida já enotou Adeus casinha dos meus amores Adeus viagens da solida Que massamente carregam flores Enquanto levo desilusão Eu sou a nave do abandono Navio entrou, sou o esposo do cais Cingrando águas de outro dono Desaparece pra nunca mais